Sheinbaum, balão! Sóbria e impassível, Cláudia Sheinbaum é considerada uma cientista brilhante, chamada pela adversária de Dama de Gelo e quer se tornar a primeira mulher a governar um México marcado pelo machismo. Militante estudantil nos anos 1980 e secretária do meio ambiente da capital no início do século, se mostrou uma mulher carinhosa e sorridente na campanha, ao contrário da imagem que tinha conquistado ao longo dos anos. Candidata do partido governista Morena, defendeu apaixonadamente a quarta transformação, projeto do atual presidente Andrés Manuel López Obrador. Doutora em Engenharia Ambiental na Universidade Nacional Autônoma do México, fez parte do painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU, que ganhou um Prêmio Nobel da Paz em 2007. Todo o país neste momento reverbera a emoção. Por primeira vez em 200 anos da República, chegaremos duas mulheres à mais alta distinção que o nosso povo pode nos dar à presidência do México. Dedicaremos o orçamento público para garantir todos os programas sociais, todos os programas de bem-estar. A adversária da favorita, de acordo com as pesquisas, é marcada por uma história de superação da pobreza. Rotitl Galvez tem origem indígena e vendia geleias para conseguir se sustentar. Com o tempo, se tornou uma empresária de sucesso e agora é o trunfo da oposição para chegar ao poder no México. Nascida há 61 anos, na comunidade rural de Tepatepec, teve uma infância marcada pela violência doméstica, com um pai alcoólatra. Com ataques acirrados contra Sheinbaum, que qualificou como narco-candidata, Galvez atraiu os holofotes nos debates presidenciais, o que não alterou os resultados das pesquisas, nos quais está 20 pontos percentuais atrás da rival. O mais grave de tudo é a divisão, é ter dividido este país. Escutem, nenhum país dividido vai adiante, por isso vamos trabalhar de mãos dadas com todo mundo, como um só México. Vamos trabalhar de mãos todos, como um só México. As pesquisas de opinião indicam que Sheinbaum tem 53% de apoio contra 36% de Galvez. O México celebra as maiores eleições da história no próximo domingo, em um país abalado pelo tráfico de drogas e pela violência de gênero. A nova presidente também vai ter o desafio de manter os programas sociais em que o atual governo baseia a popularidade, com o déficit fiscal de 5,9% e baixo crescimento.